Beleza? Sejam bem-vindos ao canal aí. A gente tá gravando esse vídeo aqui pra dar um recadinho pra vocês, pra falar como que as coisas estão indo no canal, porque o canal vai passar por uma mudança agora, e eu gostaria de deixar bem avisado pra todos. Bom, finalmente, eu saí do aluguel. Paguei aluguel 7 anos na minha vida, e agora eu e o Rafael acabamos comprando um AP. Cada um. É, separado, né? Separado os apartamentos. É um apartamento pequeno, galera, o suficiente pra gente poder trabalhar, e eu comprei principalmente pra sair do aluguel. Eu, não é um triplex assim, mas... Infelizmente, né? Infelizmente também tivemos que pagar por ele, né? Não, quer dizer, pagar não é o problema, a questão é pagar o preço justo, porque a caixa econômica a gente fez pelo Minha Casa Minha Vida. Esse carro, aquele carro que vocês viram no vídeo da bomba, da água que eu mostrei, aparecendo a sugestão, já não existe mais, deu o carro. Tivemos que tirar tudo, tudo que tinha pra conseguir comprar uma simples casa no nosso Brasil aqui. E... Bom, galera, o que eu tenho pra falar é o seguinte, que talvez... Vocês sabem que mudança é muito, muito complicado, né? Já é a sétima que eu faço. Pra vocês terem noção, nos últimos três anos, eu fiz três mudanças, cara. E, principalmente, o laboratório é mais uma casa, então dá pra pôr duas casas aí. Então, vamos demorar, talvez, a gente queira fazer bem rápido uma semana pra estar postando os vídeos de novos projetos. Mas dessa vez, nessa mudança, vocês não vão ficar sem vídeos. Porque a ideia é a gente gravar desmontando o laboratório, e lá, na outra casa, gravar montando outro laboratório. Então, seria meio que uma série ensinando a vocês, dando algumas dicas de como montar o seu laboratório. Talvez não seja o laboratório ideal pra você. Talvez você tenha uma ideia de como montar, então deixa aí nos comentários. Mas, talvez, possa te ajudar muito com algumas dicas da certa experiência que a gente tem com a montagem do laboratório, galera. Basicamente, é isso que a gente tem pra falar, galera. E... Alguma coisa mais pra comentar, Rafael? Futuramente, vamos dar uma dica muito boa pra vocês que querem adquirir também uma casa, um AP. Fazer que nem o João Kleber aqui. Segura, segura! Eu vou soltar, eu vou soltar essa notícia. Vou soltar, calma, calma, calma. Então, galera. Ah, outra coisa. Vocês sabem que o nosso canal é sustentado, basicamente, pela confiança que vocês têm, pelo amor que vocês têm no canal, por vocês acreditarem no canal. Então, não adianta ter esse pensamento. Ah, vocês estão fazendo isso pra vender. Claro que a gente vai vender. A gente tem que sustentar o canal. Vamos trabalhar de graça? Fica complicado. Então, a gente tá fazendo de tudo, investindo nesse canal aqui pra poder espalhar a educação pelo país. Com certeza, uma coisa que eu quero muito, que eu sei que é na educação que a gente tem que focar pra melhorar o nosso país. E também, claro, pra poder crescer o canal, de uma forma geral também, claro. E se vocês quiserem ajudar o nosso canal adquirindo através dos nossos produtos, nós temos a CNC. A CNC não vai parar de ser vendida, vai ser enviada normalmente. A gente vai dar um jeito aí. Também tem uns cursos, né? Tem um apoio, se vocês quiserem ajudar. E o baú da eletrônica também tá na descrição. Então, eu acho que é isso. Recado dado. Eu espero que eu conto com o apoio de vocês. Muito obrigado pelo apoio que vocês estão dando nos comentários. Eu recebo cada comentário que me anima muito. Às vezes a gente tá desanimado, né? E daí os comentários vêm pra animar, os elogios. A gente evolui com as críticas, pensou que pode melhorar. Mas então é basicamente isso. Muito obrigado pra você, meu amigo, meu parceiro, que tá contribuindo com o canal. E até o próximo vídeo, com mais um projeto super louco. Valeu!